Alguém que eu pudesse me entregar Baixa a palavra em meu coração Tirando e perder a subidão Já perdendo na parte do meu O amor que sinto por você Que a gente deseja em grande sedução A gente com a nossa mulher de um portão A paixão me pegou Tentei e já não consegui Nas graças do meu coração Sem tereis de mentir A paixão me pegou Tentei e já não consegui Nas graças do meu coração Música 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 Música